Música Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça renova por mais um ano o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, acusado de vender decisões judiciais. Em abril de 2020, o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, havia decidido cautelarmente pelo afastamento do magistrado do Tribunal de Justiça do Tocantins e a decisão foi referendada pela Corte Especial. O prazo de mais um ano de suspensão será contado no dia 28 de abril de 2021, data em que terminou o período de afastamento definido inicialmente. O desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins é investigado em inquérito que apura suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa, grupo no qual o magistrado teria posição de liderança. Além do afastamento, o relator proibiu o desembargador de acessar as dependências do Tribunal de Justiça do Estado, bem como de se comunicar com os funcionários ou utilizar os serviços do tribunal. De acordo com o ministro do STJ, Og Fernandes, persistem os motivos que deram causa à suspensão do magistrado de suas funções públicas, mesmo já tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público Federal. O ministro destacou que a peça de acusação aponta, de forma minuciosa, a aparente correspondência entre decisões judiciais e o recebimento de elevadas quantias, bem como a existência de manobras processuais que teriam servido para favorecer indevidamente determinadas partes e seus advogados. A nova decisão também será submetida a referendo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Legenda Adriana Zanotto